Já que nós estamos falando nelas, nas mamães, o amor de mãe, ele não tem explicação, não é verdade? Só quem já perdeu essa pessoa especial, sabe o quanto o sentimento de saudade não tem fim. Você vai conhecer hoje uma mulher de Guararapes, que deu um jeitinho de não deixar que as lembranças boas se percam. Então, sabe como? Mantendo viva uma receita que a mãe dela usava para unir toda a família. Vamos ver a reportagem. Dizem por aí que panela velha é que faz comida boa, mas para nós, do programa Bem na Hora, o que torna a comida realmente boa são as boas histórias. E hoje nós estamos na cidade de Guararapes para conhecer uma receita que tem sabor de saudade. E antes de falar sobre o prato especial que vamos aprender, é hora de conhecer a protagonista da nossa história, que é a Sônia. Sônia, me diz uma coisa, como que você começou a cozinhar? A gente vai aprendendo em casa, com a família, com a minha mãe principalmente, vai aqui ajudando, ajudando. Peguei gosto e comecei a continuar nessa área, continuar faz muitos anos já que eu estou. Cozinho para fora, festa, evento. E a receita que faz parte da história da família da Sônia é o cupim na pressão. Por que essa receita tem sabor de saudade? Eu falo que tem sabor de saudade porque eu lembro da minha mãe, você está entendendo? Eu lembro da minha mãe me ensinando, cozinhando junto, você está entendendo? Já, ela já não está mais aqui. É, já não está mais com a gente, né? Entendeu? Então, toda vez que eu faço esse prato, eu lembro dela, entendeu? Então vamos conhecer essa receita, ver como é que faz, né? Vamos, vamos embora. Dá para ensinar? Com certeza, agora. Então vamos lá. Os ingredientes são simples. O mais especial deles está no coração. Deixar viva a memória da mãe e os ensinamentos dela através de um prato especial é uma responsabilidade tanto. A gente começa a comer, então. A gente vai primeiro, vamos fritar o alho e a cebola na panela. Então vamos lá. Já está, o fogo já está ligado, né? Isso. Então agora você vai fritar até ele ficar douradinho, tá? Quanto mais dourado ele tiver, mais saboroso vai ficar. Agora a gente vai colocar a carne, tá? Tá, agora já é carne. É. E tem alguma lembrança, assim, do passado que você guarda com carinho da sua mãe? Muitas, 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 muitas. Foi a pessoa que mais me ajudou na minha vida. Quando eu mais precisei, ajudou a criar meus filhos, né? Tem uma história legal, porque essa panela aqui não é sua. De quem que é? Não, era da minha mãe. Era da sua mãe? É, da época da minha mãe. Essa que eu fiz, o que a gente vai provar mesmo, está na panela que era da minha mãe. Então vai ter um gostinho especial. É, isso, com certeza. Tem um ciúme dessa panela que você nem imagina. Ninguém pode mexer nessa panela. Não, não, é a panela. A receita que há anos reúne a família tem para todo mundo aqui um valor incalculável. Momentos assim ficam guardados. E mais uma vez, todos aqui prestam homenagem à mãe que deixou como principal ensinamento a união. Sempre a minha avó reunia a maior parte de pessoas, né? Minha pessoa de outras cidades, os filhos, os netos. Ela fazia vários pratos, inclusive esse, né? Então era sempre gostoso. Então faz lembrar bastante coisa daquela época dela, né? Eu acho que a reunião em família é uma convivência melhor, até para os filhos mais novos, né? Que estão se perdendo aí nas drogas, essas coisas. Então ter uma reunião de família, eu acho, é muito importante. Música de suspense, edição, porque agora é hora de provar a comida. Vamos ver se ficou boa. Gente, olha que carne molinha, chega que desmancha. Tá bom? Derrete na boca. É, bem molinha. Tem compagno, tá bom? Música de suspense. Música de suspense. Olha, uma delícia. O sabor, o tempero, tudo na medida. Eu acho que o segredo desse prato é fazer com amor, não é? É, só isso aí. Pronto, mais nada. Lembrando da mãezinha. Isso, exatamente. E juntando toda a família bonita, assim. Sim, que é gostoso ver todo mundo comendo, né? Não é bom? Com certeza, tá certo.